O que é o lixo? O que é a arte? Qual é o todo? Qual é a parte? Falo do humano, falo do bicho. Nem tudo deve estar no lixo. O que é o lixo? O que é a arte? Qual é o todo? Qual é a parte? Ecossistema é a palavra que mais define. E nessa lata, pica e repica. O que é o lixo? O que é a arte? Qual é o todo? Qual é a parte? Reduzir-te à solidão não te leva a nada. Junta a tua batida, dá uma pernada. O que é o lixo? O que é a arte? Qual é o todo? Qual é a parte? De tudo que eu falo, nem tudo se viu. Mostra a tua cara, a cara do Brasil. E é com poesia que começamos o Rede Armazém de hoje aqui pela Ux TV, trazendo para você as atrações artísticas e culturais da nossa região. E no programa de hoje você confere o lançamento de dois livros, um sobre poesia e outro sobre a história do Haiti. Você fica também por dentro das novidades da Orquestra Sinfônica da Ux. E aqui comigo no estúdio hoje está a Naira, que tem um recado para você que está nos assistindo em casa, né Naira? Tudo bem, Renata. Aproveitar e lembrar o pessoal que está em casa, que também pode ajudar a gente a construir o programa. Nos enviando dicas, sugestões, contando o que está achando da programação. Porque você encontra a Ux TV também nos nossos canais de interatividade. No Facebook, em facebook.com.br, Ux TV. Ou ainda no Twitter e no Instagram, em arroba Ux TV. E a nossa programação completa no nosso canal no YouTube. É isso aí. Bom, e livro é o que não falta hoje no estúdio, né Jéssica? Porque dia 13 tem o lançamento do teu livro 13. É coincidência ou é um número especial? É todo meio cabalístico, né, o número 13. Na realidade, a narrativa do livro, o personagem do meu livro é o Bá 13, que esse ano completa 50 anos de existência. E ele foi fundado pelo meu avô, Sadie Decarle. Então, o livro, ele faz essa história, essa amarração. E eu convidei algumas pessoas para escrever comigo. E a gente, na realidade, fala de memória, fala de cidade, fala de arquitetura, fala de urbanismo, fala de viver a rua. Nessa ideia da boemia, fazer com que as pessoas saiam de casa e vivam os espaços públicos da nossa cidade. E quem mais está envolvido nessa obra, na produção desse projeto? O designer é do Marco Verde e ele, inclusive, também escreve um capítulo sobre essa marca cinquentenária, né, e sobre a importância da pernicidade das marcas, né. Então, é bem interessante falar de outras marcas de Caxias também. A gente tem o Ponzi, que é um cronista e escritor, que ele foi um dos primeiros frequentadores do Bá 13, desde a época do meu avô. E ele faz essa relação também da política envolvida nesses estabelecimentos comerciais, principalmente nos bares. E ele tem uma frase final do texto dele, que ele fala que as boas amizades não se fazem em padarias e sim em bares, né. Nada contra as padarias, né, mas enfim. A gente tem um capítulo só sobre a Estação Férrea e sobre São Pelegrino, que é o arquiteto Matheus Quemelo que está fazendo. E aí a gente realmente vê essa ideia de que era um espaço que há 15 anos ele estava degradado, né, estava abandonado, e ele se refez e se revitalizou a partir dessa ideia de boemia, desses bares e desses estabelecimentos comerciais que se instalaram na região. Temos também um capítulo inteiro só sobre a rua Júlio de Castilhos, que é outra arquiteta que faz, que é a Júlia Santana. Convidei o Pedro Sebi, da Casa Mãe Abosco, que ele fala sobre o centro de Caxias. Então o livro, ele é todo permeado por essa ideia de revitalização da nossa cidade. E essa obra é financiada, explica pra gente, como é que se deu esse projeto? Sim, ela é via lei de incentivo à cultura. E aí a gente tem um capítulo do Rodrigo Lopes, que também ele é escritor, e fala sobre memórias de Caxias, memórias de 50 anos da época da fundação do bar. E como é que vai ser esse lançamento? Vai ser um evento especial? Sim, a gente vai fazer o lançamento no Muinho da Estação, que é um espaço onde antes abrigava o Boteco 13 também, que é esse filhote do Bar 13. E vai ser dia 13 de setembro, então. E a gente conta com a participação. Inclusive no livro também tem um capítulo que é a minha mãe que escreve, que ela fala sobre sabores da família, que você fala sobre gastronomia, até achei interessante a poesia que a gente estava antes, enfim, vendo. E ela fala sobre gastronomia desses espaços, da boemia, do Boteco, é bem bacana também. Mário, você também vai lançar um livro daqui a uns dias, no dia 16 mais precisamente. É um livro cultural, isso, sobre, na verdade, a cultura do Haiti. Qual a relação com a cultura brasileira? Só dá uma palhinha aí pra gente. Enfim, bom, eu escrevo esse livro por quantas perguntas que as pessoas me fazem, né, antigamente, desde quando eu cheguei aqui, 2009, né, eu ia lá Flei Capuchinho, né, eu saí do seminário em 2013, casei em 2015 com uma brasileira. Então, enfim, aonde fica o Haiti, né, qual é a sua cultura, né, enfim, digo, então eu tenho a obrigação, né, para escrever, né, ao respeito da minha própria terra, né, que é a nossa identidade, né, como haitiano, né, e também, então, para ajudar a pessoa a entender também que nós, né, nós estamos nem culturando a sociedade brasileira. O livro é baseado sobre a história, uma síntese sobre a história do Haiti, né, grande parte, eu falo sobre a nossa origem, né, que sai da África mesmo, né, e sobre também a repressão da escravidão lá no Caribe, né, naquela época entre os espanhóis, né, e os franceses, porque nossa colonização foi da França. Enfim, batalhamos, né, lutamos por nossa independência, em 1804, 1º de janeiro, né, conseguimos sair, né, do jogo da escravidão. Enfim, primeiro pai, primeiro povo, né, negro independente. Então, também o livro é baseado também, né, sobre a cultura haitiana, né, aonde saiu a cultura haitiana, quais são as alterações que agora, né, somos haitianos, vivemos no Brasil também, essa cultura vai ser alterada, vai ter outras variações, mas temos uma origem, que é a África, e também essa cultura, né, tem variações também dos taínos, também naquela época dos povos indígenas, né, os nativos, né. Então, enfim, também escrevo poesia também, que esse livro também tem poesia, né, que meus sentimentos patrióticos também, eu falo a respeito, né, que, bom, apesar, né, eu queria colocar meu talento fora também. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais, porque, Naira, parece que tem promoção cultural no programa hoje também, né? Tem, tem presente, Renata. Para quem está em casa e se interessou pelo projeto da Jéssica de Carli, pode concorrer ao livro 13. É só entrar na fanpage da Ux e preencher o nosso formulário que está concorrendo. É isso aí. Nós vamos fazer agora um brevíssimo intervalo, mas antes você confere as novidades da Orquestra Sinfônica da Ux no quadro Substância Sonora. Olha só. A quinta sinfônica desse mês de setembro traz como destaque um instrumento de sopro chamado fagote. Confira agora nos bastidores desse espetáculo da Orquestra Sinfônica da Ux no quadro Substância Sonora de hoje. Eu acho que esse talvez seja um dos concertos mais interessantes do ano, justamente por essa variedade. Porque nesse concerto a gente tem um caleidoscópio de linguagens musicais, de compositores, de nacionalidades, especialmente compositores do século XX, mas também com a música de Bach, embora com uma orquestração feita no século XX, e a música de Weber. O fagote, às vezes a gente vai em alguns lugares e as pessoas não sabem nenhum nome, não conhecem esse instrumento. Então a orquestra está produzindo isso à comunidade. Esse ano a gente teve o violão, a gente teve a trompa, a gente já teve o clarinete no início do ano. Então a gente faz esse trabalho para mostrar para o público que todos os instrumentos têm a capacidade de assumir essa liderança. Embora não seja um instrumento tradicional, muitos compositores gostavam muito do som peculiar do fagote. E é, por exemplo, o caso do Francisco Mignone, que será executado um concerto dele. O fagote, o que produz o som dele é essa palheta, que a gente chama como cana. É um bambu, que é feito um processo de raspagem, é palheta dupla, é cana dos dois lados. O processo de fabricação, a gente é feito uma dobra nela, depois ata os arames aqui, faz essa parte, corta a ponta e depois vai produzindo uma raspagem até chegar no ponto de que cada fagotista, cada instrumentista tem o seu. Usa de um jeito, uns usam mais pesadas, outros usam palhetas mais leves. A fim de produzir esse som, né? Só ela produziria somente... Esse ano eu tive a oportunidade e grande satisfação de fazer, no início do ano, um concerto de abertura. O dueto concertino de Richard Strauss, juntamente com um clarinete, fagote e clarinete. E agora houve essa oportunidade de estar apresentando duas obras, né? Do Francisco Mignone, compositor brasileiro, e do compositor Weber também. A obra de Weber, ela foi escrita originalmente para a viola e depois houve o pedido de um fagotista, ele pediu para Weber, para compor alguma coisa para fagote. Ele usou a mesma estrutura da orquestra e mudou algumas coisas no solo. O público, talvez, o que vai sentir nesse concerto é que cada peça vai ser transportada por uma certa atmosfera. Então a gente tem, por exemplo, a peça do Ricardo Takushan, que é um compositor brasileiro, que traz uma obra mais evocativa, chamada já Pintura Rupestre. A gente tem as peças com solo de fagote, a gente tem as peças de Bela Bartok, sobre o folclore da Romênia, o folclore da Transilvânia. Então cada peça, de certa forma, é uma viagem para um lugar diferente. Eu acredito que vai ser um excelente trabalho. A orquestra está muito bem, nós já tivemos alguns ensaios. Vai ser muito gratificante. A expectativa é das melhores, assim. O quadro Substância Sonora de hoje vai ficando por aqui. A Quinta Sinfônica acontece na próxima quinta-feira, dia 14, a partir das 8h30 da noite, no Ux Teatro. Até mais! Na Ux TV você tem mais discussão, conhecimento e cultura. É a faixa Rede de Olhares, sempre com espaço aberto para os mais diversos pontos de vista. Nas segundas, você assiste ao Rede Cabeças, com pautas polêmicas sobre economia, política e educação. Nas terças e quintas, é a vez do Rede Armazém, com muita cultura e arte da região. E nas quartas e sextas, o tradicional Rede de Olhares e o Janela Futura. Na Ux TV, fazemos um jornalismo que valoriza a pluralidade e que quer estar perto de você, sempre a partir das 8h da noite. Ux TV, canal de identidade. Estamos de volta com o Rede Armazém. Rede Armazém, aqui pela Ux TV, canal de identidade e também parceira do Futura. E agora, a Ângela volta e acompanhada do projeto Sucata Sonora. Naira, que tal conversar um pouquinho aí com eles? Acho uma ótima ideia, Renata. Tudo bem, Tunico. Tunico, conta pra gente um pouquinho sobre o que é o projeto Sucata Sonora. O Sucata Sonora nada mais é um trabalho feito nesse imaginário das possibilidades que a gente pode se criar através da música. E quando se fala de materiais como lata, garrafa, que está muito próximo ao nosso cotidiano. Então, eu sou sergipano, sou músico, venho de orquestra. Então, esse percorrer com vários músicos em levar esse trabalho para as comunidades e perceber, devido ao incentivo cultural, as pessoas às vezes não terem dinheiro para comprar os materiais populares. Então, por que não fazer com a Sucata? Então, dentro desse ambiente, desse imaginário, a gente consegue obter o grave, o médio, enfim, esse roots, esse mix, esse timbre que esses materiais nos oferecem. Então, nasceu com essa importância de levar a questão da arte, educação. E o instrumento, sendo protagonista, seria esses materiais. Que é essa coisa do submundo, que as pessoas que são excluídas estão, de repente, no lixão da Ciflô. Então, do lixo, do luxo da arte. Olha só que poesia, né? Trazer um pouco da sustentabilidade da música como uma forma de disseminar a cultura. Sim, eu percebo que esse mundo globalizado, que aqui, de repente, é as teclas do piano do futuro, né? Essa coisa ligada a... Enfim, várias coisas que a gente pode estar criando. Se deixar, eu vou falar várias coisas aqui. Mas é por aí. Perfeito. Vanessa, e o De Lá Pra Cá também faz um trabalho nessa linha, né? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu sou gaúcha, mas morei muito tempo no Nordeste. Fui pra estudar, né? Dança, lá na Universidade de Lá. E eu tive uma aproximação muito grande com a cultura popular brasileira, né? Já vinha analisando e estudando por fazer também um outro curso de história. Então, isso me aproximou cada vez mais pra entender a formação nossa cultural. E até uma questão de identificação enquanto brasileira. Então, eu volto pro Rio Grande do Sul com essa proposta, né? De lá pra cá, até pro nome, né? É bem sugestivo. Venho lá do Nordeste e trago pra cá um pouco da cultura popular. Então, a gente tem esse grupo de estudo que ele bebe dessa vertente brasileira. Então, a gente estuda maracatu, afoxés, ciranda, coco, né? Frevo, cacuriá. Nossa, de verdade, uma ciranda brasileira. Sim, uma ciranda. Com uma atividade bem importante em tantas escolas, né, Vanessa? Até no âmbito educacional, né? Muitas pessoas também ficam... A gente gosta de importar muito, né? E, às vezes, esquece a nossa cultura. Então, é uma forma de ressignificar a própria cultura. Perfeito. Muito obrigada pela presença de vocês. Daqui a pouquinho, a gente escuta um pouco mais do trabalho. E pra você que está em casa, já tem programação para os próximos dias? Não? Então, se liga aí nas dicas da nossa agenda cultural. Com instalações remodeladas, o Ux Aquário reabre ao público. Com 14 aquários e 101 espécies, o espaço é aberto à comunidade. As visitações podem ser agendadas de terça a sexta-feira, das 8h da manhã a 1h30 da tarde. Ou nos sábados e domingos, das 1h30 às 5h da tarde. Os agendamentos podem ser feitos pelo telefone 54-3218-2142. A Galeria de Arte da Casa da Cultura recebe até o dia 22 de setembro a exposição Ecologia da Lima. As obras de Madia Bertolucci contam com a curadoria de Silvana Boni. A exposição é composta por 28 desenhos sobre papel e 17 pinturas abstratas em acrílico. A visitação é gratuita. Estreia no próximo domingo o espetáculo Universo à Parte. A primeira peça de um grupo caxiense a se apresentar em um ambiente elevado por cordas. Com o apoio do Finança e Arte, o espetáculo conta com 15 atores que concluíram o projeto Teatro Voador. As sessões estão previstas para ocorrer às 6h30 da tarde e às 8h da noite, no Ginásio V10. Os ingressos custam entre 10 e 20 reais. O Banco de Vestuário de Caxias do Sul está com as inscrições abertas para as oficinas de artesanato nos meses de setembro e outubro. As oficinas serão realizadas nos turnos da manhã e tarde. Nessa semana, iniciam duas turmas no curso de modelagem. Também serão oferecidos cursos de tricô, enfeite de Natal, bordados e costuras diversas. As inscrições devem ser realizadas no Banco do Vestuário, que fica na rua Francisco Camatti, número 792, no bairro Madureira. É isso aí, atrações não faltam, né? Mas a gente vai voltar um pouquinho aqui para a literatura. Jéssica, o teu livro tem bastante presente a questão da brasilidade. Fala um pouquinho. Ah, eu achei incrível, assim, esse programa, que realmente ele está bem brasileiro. E eu tenho um capítulo no livro que se chama Somos Todos Portugueses. E que eu falo justamente disso, dessa nossa raiz, que ela é essa mistura do português com o negro, com o índio. E a gente aqui em Caxias, que está num reduto tão zeloso de cultura italiana, a gente conseguir ver que se orgulhar do Brasil e trazer essa brasilidade, que é essa cor, esse jeitinho que encanta o mundo inteiro, eu acho incrível. Isso aí, né, Jéssica? Inclusive, Caxias está aberta para outras culturas, né, Mário? Sim, e nós estamos, sentimos bem, né, sentimos em nossa casa, né, sentimos bem-vindos, né, desde 2010, né. E o livro também trata disso, um jeito para agradecer também aos brasileiros de nos acolher, sobretudo em Caxias do Sul. E, Mário, essa é a primeira obra que tu escreve, que você escreve aqui em Caxias do Sul? Sim. Sim, é, bom, não é minha primeira obra, mas eu considero como minha primeira obra em português, porque anteriormente eu escrevia em francês e em criouro, né. Enfim, agora eu me desafio mais, né, e esse livro, o Esclavizados, né, então passa a ser meu primeiro livro, minha primeira obra no Brasil. E, Jéssica, essa é a primeira obra que você participa? Sim, é a primeira. É um livro bem colorido, cheio de imagens, que nem eu estava falando antes, eu tenho esses meus convidados que contribuem para escrever, porque eu sou arquiteta, né, então eu me sinto um pouco, eu me sinto lisonjeada, mas não me sinto uma escritora, né, eu me sinto contando casos do meu dia a dia mesmo. E como é que foi essa experiência? Desde quando que vocês vêm trabalhando nesse projeto? É, faz já, faz um ano e meio, porque como eu tenho a lei de incentivo à cultura me financiando, então a gente passou por todo um processo de encaminhar o projeto via LIC. E os 300 livros que a lei pagou, eles serão doados para instituições, e a gente fez mais 200 unidades que estarão à venda no dia do lançamento. E esses livros, a verba arrecadada, a gente vai fazer uma ação com o Instituto Sérgio Lovato, no dia das crianças, e a gente vai levar artistas e grafiteiros para o moinho da estação, e adolescentes, e a gente vai fazer um dia bacana para as crianças. Legal. E esse livro, ele também ajuda a resgatar a história de outros prédios históricos aqui da cidade, né? Sim. Então tem aquele capítulo do Rodrigo Lopes, né, que eu estava falando antes, que ele é só sobre memórias, e aí ele fala só sobre o que a gente tinha 50 anos em Caxias, naquela região do BAT-13, que é a região central, né? E aí a gente resgata esses patrimônios históricos, que eu acho super importante, essa revitalização desses espaços em Caxias. Caxias está tendo a retomada desses espaços públicos, né, e arquitetônicos, e históricos, e eu vejo que os cidadãos querem isso. A gente tem um projeto na prefeitura, que é o Limpa Caxias, que também está revitalizando todo esse patrimônio. Então o livro, ele fala um pouquinho sobre isso também. Tá certo. E, Mário, no teu livro tem participação do Frei Jaime, é isso? Sim. O Frei Jaime Bettega é meu mentor, né, eu era Frei Capuchinho também, né, estudante da filosofia. Eu saí do seminário em 2013, né, desde então foi o Frei Jaime que me ajudou, né, desde na época que eu saí do seminário. Então até agora ele conseguiu me ajudar, né, até o UMA na Itália agora, né, foi ele que escreveu a contracapa do livro. Enfim, bom, eu já vou aproveitar e convidar todo mundo, né, no dia 16 de setembro, né, na Zarabatana, né, em Enrique Olduvas, né, o Centro Cultural, né, vai ser a partir das 16 horas, né, vai ter a associação dos haitianos com nós, né, promovendo a cultura haitiana, vai ter música, dança, tudo isso também. E o espaço é aberto, é a entrada franca, só o livro que vai estar à venda. E, Mário, aproveitando o livro da Jéssica como gancho, o que você achou da arquitetura de Caxias do Sul quando você veio para cá? O que mais te chamou a atenção? Bom, na verdade, é, bom, é sobretudo a cultura italiana, porque é tudo novo para mim, porque eu saí da cultura caribenha, né, quando eu cheguei em Caxias, né, a primeira, tinha uma senhora que nos convidou para almoçar na casa dela, é tudo italiana, e aliás, a gente passou dois dias com ela, né, em Flores da Cunha, e, bom, participamos do movimento Um Filó, aí não sabemos o que é filó mesmo, apreciamos a polenta, mesmo que temos polenta lá também na nossa terra, mas é diferente. Então, saboríamos a polenta italiana, né, e também cantamos aquela música, né, de cosi-cosi, né, e valorizamos, né, a cultura italiana. Quando chegamos aqui aos prédios, né, mas sobretudo o que nos chama a atenção, e os prédios antigos, e também a arte, né, dos italianos, dizem, ah, os italianos estão aqui, então, em Caxias do Sul. Então, sobretudo é arte, o jeito de cozinhar, né, as casas antigas, madeiras, né, Características bem fortes aqui nossas, né, Jéssica? Vamos reforçar o convite para quem está nos assistindo? O dia, o horário? Então, é dia 13 de setembro, no Muin da Estação, vai ser o lançamento do meu livro. É um evento fechado, mas, enfim, né, a partir dessa data, o livro vai estar disponível. Vai estar à disposição. Mário, que dia, então, vamos reforçar também para quem está nos assistindo? Enfim, reforçando, vai ser no sábado, né, dia 16 de setembro, né, às 16 horas, né, Zara Batana, no Centro Cultural Henrique Caldovas. Muito obrigada. O Rede Armazém de hoje vai ficando por aqui, mas você fica aí mais um pouquinho com o projeto Sucata Sonora. Nos vemos numa próxima. Até lá. Há muito tempo que estamos aqui, nessa terra brasileira, caminhando com saudade, exclusividade e a liberdade. Viemos com a fúria do mar. Doutor fulano mandou queimar toda a nossa história. E na escola nos ensinam ter vergonha. Temos nosso jeito, temos nosso próprio cheiro. tchau, 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 tchau